Oi pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a um novo vídeo Fiquei no canal do dia-a-dia com a minha família, como é que vocês estão aí? Tô aqui, gente, ó, olha que coisa mais linda que ficou isso, olha, olha que maravilhosa, tão vendo? Olha que lindo, olha agora o bico, esse detalhe que eu fiz no camurço, que chique que ficou essa passadeira, ó, linda, né? Então, eu já gravei tudo, gente, agora eu tenho que correr pra gravar o vídeo pra amanhã Nossa, a passadeira vai ficar larga, hein? Eu não devia ter aumentado as carreiras, não Eu aumentei mais uma, mas eu não devia, não Agora eu vou levar ele pra sala, pra não acabar lá E eu já aproveito e acabo os tapetinhos, hoje mesmo, se Deus quiser Peraí que eu já venho, tá? Que eu vou ajeitar agora os tapetes pra gravar a produção de tapetes Enquanto isso, vai deixando o joinha, sei que não é difícil, certo? Meu Deus, ó Jesus Gente, fui levar a passadeira na sala, achando que o dedo tava lá fora A fé da mãe tava lá na cozinha fazendo flexão E de repente, ele pontou a cabeça assim, olha aqui meu coração Se eu tivesse problema de coração, eu tinha morrido Ô louco, é, vai matar a gente Então, deixa eu ver que eu sei, a gente tá meio escura, pra dar o jeito que põe a cama Agora eu vou ajeitar aqui, pessoal Eu terminei esses tapetes aqui, só que não quero ligar a cola, vou deixar pra colar amanhã E, ó, terminei o vermelho e os dois rosas, tá? Terminei Tá, os dois aqui pra colar o lacinho amanhã Vou colar hoje, não, tô cansada E, ó, tenho que gravar o vídeo ainda e vou pegar firme pra terminar, gente, esse jogo E correr pra fazer o azul A cliente já me ligou hoje, tá pronto? Pra hoje, meu esposo tá trabalhando, dá pra levar No correio É, pode ser segunda-feira, aí eu tenho sábado e domingo pra fazer o jogo azul Então Eu tinha que ver também, pessoal Aqui nesse celular aqui Vou ver no crochê da Lu Qual foi a última vez que eu postei Vídeo de produção Pra ver que tapete que eu mostrei, que eu não lembro Aí eu não lembro A última vez que eu postei produção Faz tempo que eu postei produção de tapete É Aqui Última vez É É, os que tem ali não coisou, não Então eu vou agora Dar uma Arrumada aí Pra gravar Tem bastante tapetinho Aí eu vou ajeitar assim Vou pegar os parzinhos aqui Pra postar Aí eu tenho esse que não gosta Aí esse já tá dobradinho bonitinho Vai ficar mais bonito que esse Aí eu vou pôr um peruquinho Fazer uma capa bem bonita, né Esqueci de colocar a pérola aqui no lacinho É, eu acho que eu vou fazer assim Certo Agora tá legal Ah, nem sei que ele ficou forte Eu tô cansando Mas vamos lá, né Tem esse, tem esse Esse aqui A encomenda Tudo aqui Nas tantas parzinhos Tem esse no rosa aqui O jeito que eu dobrei Sem mostrar a flor Mas eu vou deixar mostrando a flor Um Ah, vou deixar assim Assim é mais bonito Mostrando a flor do tapete Preto pega um telaiado, hein Nossa Como é três, né Esse branco aqui vai no meio Tem um teludinho Pra tudo contelar Tem esse aqui no azul Mais um azul Tem esse aqui no azul Tem esse aqui no azul E ele meia nesse dia Esse daqui Ele ficou um tamanho De 70 centímetros Eu acho que eu vou mandar Pra cliente de São Paulo É, eu acho que eu vou Esse preto aqui Vou pôr pra trás Pra viver de longe E o rosa Vou pôr pra frente Esse verde aqui também Deixa eu ver o que falta Ah, falta muito não Tem o tapete azul Já vir do alto Do tapete azul Aqui Vai faltar só Deixa eu ver Esse eu dobrei do avesso E a cliente de São Paulo Comprou, gente Ela é muito boa Pelo valor que vale, filha Fiquei muito contente Vai dar um bom dinheiro E ainda vai faltar ainda Pra obra A minha mãe me avisou Que se qualquer coisa Eu Ela tendo Ela me ajuda Falei Ah, mãe Já tô devendo pra senhora Pelo amor de Deus Não vejo a hora de receber Da chope Pra te pagar Aí ela pegou Falou assim Ué, mãe É, preciso pensar E me pagar Não Falei pra você Que eu não tô precisando Falei Eu não Mas eu fico Isso na cabeça Isso fica assim também Eu fico, gente Fico na cabeça Que eu tenho que pagar Isso, aquilo E aí Acaba que Nossa, minha Minha ansiedade Ataca Então eu falei Pé, não Deus quiser Deus tá entrando Providência Eu vou conseguir Em nome de Jesus Deus vai prover Pra mim Conseguir Que fácil Não é, né, gente Não é Deus ajuda, né O tempo todo Deus é bom Ou O Deus é bom O tempo todo O tempo todo Ele é bom Ele é muito bom Pra mim Posso cramar Ó Aí tem esse aqui Vai ficar Esse amarelinho Aqui Que eu acho melhor Pôr esse azul Pra cá Pra não ficar Muito azul Perto Tirar esse negócio Daqui Eu tenho medo De quebrar Ele Tão bonito Né Nossa, gente Deu uma boa Produção De estaquitas Aí eu vou Deixa eu ver Quantos pares Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares E 1, 2, 3, 4 alunos Então São produção De 8, 8, 16 Com 4, 20 Estabele Tá A graça de Deus Olha Esses dois Que eu acabei Mas eu vou mostrar Então Esse É, agora eu vou gravar Depois mais tarde eu volto com vocês Que eu vou gravar com esse Porque o outro tá cheio de videoaula O celular já tá até quente Dê joinha, se vocês não é inscrito se inscreve E ó, vou mostrar pra vocês um pouquinho Olha lá que linda Produção, né? É, Deus que ajude, dê bastante visualização Porque eu vou precisar, gente Vou deixar de pagar as contas esse mês Olha como é que o meu olho tá cheio de olheiro, ó Eu tenho comido mal Dormido mal E vivido mal Olha lá, pessoal, ó Como é que fica, ó Assim Aí eu vou gravar a entrada do vídeo, ó só Depois mais tarde eu volto com vocês Porque eu tenho que escovar meu dente Acabei de comer pão, não escovei Bom dia, pessoal, ó Vim finalizar o vídeo com vocês Dizer o mundaréu de coisa que eu já fiz, ó Tentei desencardir a blusa do João Mas ainda tá manchada Não tem como, gente É branco, eu deixei de molho desde cedo Aí lavei a toalha Hoje tirei lençol Vou lá mostrar pra vocês E lavei as roupinhas que já tinha, né? Ó, gente, limpei a casa Falta dar uma limpadinha no fogão Vocês sabem que esse tapete tava assim Eu vou mostrar pra vocês Acabei de pôr as malas aí Olha, tá a bagunça dos tapetes de ontem E eu vou mostrar pra vocês, gente Finalizei a videoaula Olha que passadeira luxuosa E ficou grande, tá? Lógico, no fio 8, no fio 6 vai ficar menor Mas nem tanto, né? Olha aqui, gente, que assentamento Olha aqui, pessoal Olha Tão vendo? Olha que linda Que maravilhosa, pessoal Ela ficou... Eu não sei agora se ela voltou, né? Ela tinha ficado com 1,26m Vamos ver aqui se eu acho a minha fita Aqui, ó Vamos ver se vai dar Vamos colocar daqui Pra barra do picô Tão vendo? E vamos até lá Deixa eu tentar aqui Que embolou tudo Embolou tudo Mas vamos lá Eu acho que ela diminuiu mesmo 1m Deixa eu esticar ela, né? 1,20m, ó Tá vendo, gente? Com 81 correntinhas Acho que é por isso que ela ficou Larga, né? Por causa que ela ficou com 60 de largura Pelo menos ontem, né? Olha lá, ó Daqui Pra barra do picô Pra barra do picô Até aqui, ó Tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês Olha lá 1,24m, na verdade Tá bom? Olha que lindeza de passadeira, gente Olha que perfeição Gente, já comecei também a passadeira azul Que tá lá na sala Já fiz as três carreiras na azul piscina E vou fazer os tapetinhos agora rapidamente Eu tenho que fazer almoço Tá? Olha que vem forte isso aqui Tenho medo de bater no olho Aí tem que ir devagarzinho Então, pessoal Tá tudo limpinho Agora eu vou pôr as coisas no lugar Eu tirei minha cama dali do canto Varri Tem lodo É Em boloro ali Aí eu varri o boloro E limpei tudo Tudo limpinho Graças a Deus Aí eu tenho que colar os lacinhos Nesses dois tapetes Só que eu vou terminar O parzinho desse daí, tá? Pra depois eu pegar firme no jogo azul Gente Tá feia coisa pro meu lado, viu? Aí eu vou dobrar ela aqui Olha, faltou um arremate aqui, ó Que é o início que eu iniciei Porque essa passadeira não tava pronta, né, gente? Comecei do zero Gravei o passo a passo E falta finalizar o passo a passo, tá? Eu tenho que guardar esse mundaréu de tapete Mas agora eu vou descansar Tá tudo limpinho, né, gente? É uma delícia Olha que delícia Aqui a passadeira, aqui, ó Ó Eu fiz ela com oitenta e um mais seis, doze, dezoito Oitenta e um Oitenta e nove Dezoito Dezenove Então vai dar oitenta, noventa e nove Gente, correntinhas Eu acho que dá, tá? Ó, com três carreiras Vou fazer três também no tapete Os tapetes vai ser com trinta e três correntinhas Tá? E falta isso pra me adiantar E os vlogs, gente, não vai ficar grande, tá? Devido a essas encomendas Até na segunda-feira Que eu vou estar enviando Então só terça-feira Que eu acho que volta as coisas normal Aí eu gosto de estar fazendo um vlog maiorzinho Mas só que não vai dar, tá, gente? Então eu peço pra vocês Assistir até o final, tá? Pra estar ajudando vocês Se não é inscrito, se inscreve E, ó, gente, ó Coloquei aqui esse porta-pano Ficou lindo Preciso fazer um Um puxa-saco marrom e um amarelo Pra combinar, né? E fazer um porta-pano vermelho Pra combinar com aquele ali Aquele puxa-saco ali Vou dar pra Celina Que eu acho que ela não tem puxa-saco E eu preciso dar uma limpada no fogão, ó Não tá sujo, né, gente? Mas precisa limpar Que eu não tô deixando mais Juntar sujeira, não Tá bom? Deixa o joinha Se vocês que não é inscrito Se inscreve Lembrando que eu tô finalizando com vocês O vídeo de ontem Sexta-feira Tá hoje, sábado E que Deus abençoe vocês A família de vocês Muito, muito obrigado Por ter explicado até aqui Quero mandar um beijão Pra Maria Loyola É Acho que é isso, tá? Um beijo, Maria Ela falou que Lu, fala Maria Loyola Que eu vou saber que é eu Mas cê sabe que é você, né, Maria? Um beijão pra você Tchau, tchau, pessoal Eu não tô muito bem, tá, pessoal? Hoje eu fiz Mais três vendas, tá? Essa Eliane Brito É a Ivandete E a Marcinha É E aí ficou bem pouco, tá, gente? Vou mostrar pra vocês Ó Eu tirei tudo daqui Do lado do João Tá vendo? Só ficou aqui Os barbantes com brilho Aqui um pouquinho de peludinho Porque hoje eu também Vendi peludinho E só E lá em cima agora, ó Só ficou esses barbantes aí, ó Esses daqui E aqueles lá Aí é fio 8 Eu acho que eu não vou vender mais Ou das vezes dá ainda Pra mim vender Mostarda O verde limão E E eu acho também Que dá pra me vender O verde esmeralda De dois quilos lá em cima E o verde bandeira Lá Aí eu tô Feliz por um lado E triste pro outro, né, gente? Porque aí pra vocês verem Como eu não tô vazio, né? Pra onde não tava nem cabendo, né? Mas dou graças a Deus, né? Que assim Eu vou conseguir Tá comprando, tá? E aqui, gente Ó, tá os dois tapetes Que eu tenho que colar o lacinho E gravar o vídeo Pra amanhã Lá na sala Lá na sala Eu já acabei um tapete Daquela passadeira Que eu mostrei pra vocês No vídeo de ontem E a Tá terminando a obra, tá? Aí, pessoal, tô Meio cabeça ruim Eu agradeço por vocês Se preocupar comigo, eu não devia ter postado Aquele vídeo Eu tava bem ansiosa, nervosa E vocês ficaram bem preocupados Não se preocupa não, viu, gente Só essa que me faltava eu ficar doente Nossa vida Nem me falem isso, Deus me ligue Vocês viram que chegou Os presentes E Deus proverá Pra mim comprar, né A rifa eu dei uma melhorada Coloquei mais square Tem bastante gente dizendo Pra mim fazer com o resto dos square Que eu tenho ali, gente Mas aí que fica feia a coisa pro meu lado, né, mãe Teve gente também que falou Pra me vender as bases no Peludinho Não tem como, gente, porque eu já paguei Eu lucro pouco Aí se eu for vender, eu vou vender por quantos Entendeu? Tem que tirar Sete reais de cada Peludinho Já vai dar químico Aí pra mim lucrar um pouco Teria que vender a vinte cada base Aí não dá também, né? Porque não vai compensar pra quem comprar E quando não compensa Eu não gosto de fazer uma coisa Que a cliente perde, né? Ai, 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 tá bem complicado Mas graças a Deus Eu tenho bastante barbante aberto, né? Então, mas é que eu fico com medo, né? Mas Deus proverá, né? E vocês orem por mim aí E não se preocupem, tá? Não tô ansiosa Só tô meio tristói Meio chorona, né? É devido que só eu e eu E Deus sabe, né? O que eu passei pra Pra conseguir juntar os barbantes Mas Deus proverá mais, né mesmo? E eu agradeço a todos que me acompanham E também peço que assista o vídeo inteiro, tá pessoal? Assiste um anúncio Porque Porque os vídeos vão ficar menor Porque eu não Sabe, é muita coisa pra me resolver Correr atrás Aí acaba que eu não tô conseguindo gravar Tá bom? Aí eu vou Aí eu vou Agora eu vou tomar banho Minha irmã acabou de mandar agora Feliz dia das mães Eu também tô triste Me perdoa, pessoal Tô triste porque Eu não vou conseguir ver minha mãe De novo Mas um dia das mães longe dela Me perdoa Meu intuito aqui do canal É sempre motivar vocês E sempre tá sorrindo Mas tem momentos que É complicado Ficar longe da minha família Mas Deus proverá Tô muito triste Mas é dia das mães Vai ser um dia muito triste E eu não sei se eu vou gravar pra vocês Porque eu acho que vou gravar dois vídeos Não é assim Fica um vídeo bom Eu vou dar uma volta com o João Vou ver se Eu vou numa pracinha Não tem nem como fazer muita coisa Porque eu tô podendo gastar Aí eu vou ver o que eu tenho aqui em casa Eu levo pra nós comer Né? E é isso, tá bom? Depois eu vou virar a câmera Vou tomar um banho rapidinho Pra passar esse calor Essa tristeza, né? Que a água leva embora E aí eu vou arrumar os pedidos E mostro pra vocês Porque eu já vou aproveitar Vou gravar o vlog Em nome de Jesus Vou gravar o vlog desse tapete Eu deixo pra amanhã Terminar a videoaula da passadeira E também deixo É... Pra gravar o vlog do jogo de passadeira E terminar a videoaula E eu tenho... Eu já adiantei as bases Do jogo de cozinha azul E aí eu vou ver se eu enrolo Minha cliente até na terça-feira Tá? Deixa joinha aí pra tá ajudando Assista o anúncio E... Bora pro vídeo de hoje Pessoal, agora voltei aqui Tomei banho Já terminei esses dois aqui, tá? Vou mostrar pra vocês Porque eu sempre não mostro, né? Depois eu dobro de novo Deixa eu mostrar aqui Olha que lindo, gente Eu acho que vocês já viram sim, né? Só não viram com o lacinho Olha que lindo Que ficou Maravilhoso, né? Eu não sei de onde a mulher tirou Que o meu ponto é torto Tonto é o zóio dela E aí, gente E o vermelho, ó Olha que coisa linda Olha que maravilhoso Olha, pessoal Olha que lindo Né? Aí, gente, ó Agora eu vou lá fazer uma macarronada Pra mim e pro João E... Deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu já meio que anotei quase tudo As encomendas da cliente Graças a Deus vai dar um valor bom E hoje eu tive uma notícia muito boa Pessoal Não vou vender mais meu material, não Meu pai ficou brabo Ele ligou pra mim Eu tava chorando Aí eu limpei o olho, sabe? Pra ele não perceber Mas ele percebeu E falou O que que tá chorando? Aconteceu alguma coisa? Aí eu desabei, né? Falei Rapaz, tá faltando dinheiro É... O banco não quis liberar o meu dinheiro Então isso me desfalcou Mas o dinheiro tá lá, né, gente? Mas o que eu preciso é pra agora Esse dinheiro vai ser liberado, gente? Só em julho, tá? Que vai dar um ano que eu guardei E aí Se eu fosse arrancar antes O banco ia cobrar de mim 500 reais Era uma clausa Que tava bem pequenininha no contrato Quando você tem lá, Lu Eu tenho 2.500 Aí tirar as 500 Ia ficar aqui 2.000 só Aí por isso que eu tô me virando nos 30 Né? Porque eu vou perder 500 conto pro banco Cê é louco? E fora o juro, né, gente? Que já vai dar um ano que tá lá Já tem... Acho que mais de 50 reais de juro É... Então... Aí eu fiquei... Fiquei quieta Aí resumindo Falei com o meu pai E... O pai mandou eu ver com o pedreiro Tudo que tá fartando Ele falou que vai arrumar pra mim Ele falou Vê quanto que é Porque ele ficava perguntando pra mim Quanto que é Eu falei Como é você a Bela? Sei não Falei assim Só sei que falta o piso Teiado As calhas A calha eu sei Vai ficar uns 500 reais Aí, gente, ó Tudo isso aqui é da cliente de São Paulo Tudo Menos esse daqui Esse branco também, tá? Esse branco Nossa, até esqueci de anotar Senão vai ficar pra trás Esse avulso não Esse parzinho não Esse aqui também não E esse amarelo não Que é fardo de um jogo Esse daqui são da rifa Tá? Eu aumentei a rifa E pior que foi bom só E vendeu Ó, esses daqui são da rifa Já deixei separadinho Né? E tá assim Agora eu vou compartilhar com vocês O que eu vendi Esse set aqui É da Eliana Eliane Brito, tá? Quero mandar um beijão pra ela, gente Nossa Ela sempre manda um dinheirinho pro João Ela sempre tá comprando minhas rifas E comprou de mim esses barbantes Pra me ajudar Coitada Nossa Coitada nada Que Deus te abençoe grandemente Viu, Liana? Aí eu falei pra ela Essas cores que eu tinha no fio 6 É o que ela usa Eu sobrou o fio 6 Olha lá, gente Como é que ficou Olha lá Sobrou isso aí pra mim trabalhar Pode ver que eu não tenho Variedade de cores Mas tá Eu agradeço a Deus Pelo que sobrou E o meu pai falou Que não ia pra vender mais não Ele falou Não vende mais não, filho Já tá bom Porque na hora que ele viu Essa prateleira vazia aqui Ele ficou assustado Igual o João O João Não, mãe Vou esconder E os barbantes Pra você não vender Como é que você vai trabalhar? Falei Fico cegado Deus proverá Aí, ó A outra cliente Comprou esses peludinhos Que é a Ivanete 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 ou Ivanete Comprou esses 6 peludinhos E uma outra escrita Comprou 3 com brilho Esse cinza de 800 gramas Aí ela comprou esses fio 8 Ela usa 2 O rosa bebê O azul marinho E o rosa fusca Tá? É Tudo pra me ajudar E agora parou, né gente? É Não posso não Porque eu tenho bastante encomenda Pra fazer E as encomendas Graças a Deus As clientes só escolher A cliente de lá de São Paulo Só escolheu as cores do peludinho E a Raquel Ela vai escolher as cores Dos kits Dos panos de prato As estampas dos panos E os kits Mas agora o Como é que fala? Os tapetes Aí eu vou conversar com ela Mais ou menos as cores Que ela vende Que eu vou explicar Minha situação Vou falar Eu não tenho todas as cores Que nem azul royal Só tem aquele de 2kg Que eu vou usar no jogo Tá bom? Então deixa o joinha aí E bora fazer jantar comigo Que eu vou fazer macarrão Aí pessoal Mostrei pra vocês Acabei um tapete Falta o segundo Ah Lu, você não faz produção? Ah, não fiz não Não Aí eu peguei Adiantei esses 2 tapetinhos E hoje Acho que foi hoje de manhã Acho que eu comecei ontem E terminei hoje Olha pra vocês verem Gente, como eu gosto Do azul piscina Pior que eu só tenho um aberto O resto eu vendi É Vou mostrar pra vocês ali Tá quase bom O macarrão E a salsicha também Se não estiver pronto Eu mostro pra vocês Macarrãozinho pronto Tá vendo? Olha vocês Que delícia Deixa eu engrossar bem Olha gente Que maravilhoso Esqueci de comprar carne moída De novo gente Mas tem bastante frango ali Próximo macarrão Vou fazer de frango aliás Vou até descongelar já Olha Comprei 2 bandejinhas Vou mostrar pra vocês Olha que beleza E é de uns franguinhos Já que já é Olha lá Filhazinho Tá caro né gente O frango é Olha lá O quilo 23,90 Às vezes é o mercado Olha lá Bota mistura Graças a Deus Aí eu já vou Um pouquinho embaixo Aqui amanhã eu já Eu não vou temperar Porque Temos um tanto de filho Que come E temperado Não é bom pra eles não Tá bom? Uma boa noite aí pra vocês Olha aqui pessoal Tive que filmar isso Olha que ele tá aprontando Fala de novo O que que você é? Garçã Garçã Olha lá gente A cara do sujo de pasta Meu Deus hein Jor Terrível gente Manda um beijo Teus seguidores Que elas amam Quando você aparece Você tá sumido Diz a verdade Pra que você anda Brincando todo dia Não fica mais em casa Tá vendo pessoal?